Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o WalkingCraft aqui, trouxe mais vídeo E bom galera, dessa vez tem mais vídeo da Minecraft né E seguinte galera, saiu todos muito bem vindos a mais um episódio da segunda temporada de The WalkingCraft galera Bom galera, no último episódio como vocês poderam ver, finalmente a gente fez a nossa querida cama galera Deixa eu subir aqui rapidinho pra mostrar pra vocês Pra quem não assistiu o último episódio, assista lá galera Que foi muito da hora né, a gente foi lá naquela mina que eu tinha explorado Naquele outro episódio lá né, a gente conseguiu algumas linhas Que daí eu consegui fazer a lã e fazer a nossa cama de boa né E beleza galera, e mano nesse episódio aqui eu vou me dedicar um pouco mais naquela caverna galera Que a gente achou aqui embaixo, a nossa baixa caverna tá Eu vou dar um jeito nela galera, eu já vou até lá pra baixo agora Eu já vou fazer uma escadinha pra gente subir e descer nela E mano, eu só tô pensando em colocar uns baús, íntens e tals aqui né Que talvez possa nos ajudar futuramente E é isso aí galera, agora eu precisava achar mais tocha velho, na real Então mano, então eu vou ali pegar... Ah não, tem tocha aqui já velho Então eu já equipa aqui já Beleza, a gente vem aqui e coloca uma tocha aqui ó A gente já vai fazendo tipo uma escadinha aqui tá ligado, porque aqui não tem uma escada Porque aqui eu tenho risco de quebrar minha perna né E eu não tenho tanta morfina Beleza, vou acertar depois E é isso aí mano, deixa eu tirar esses gravel daqui né De boa Beleza, a gente tira isso aqui ó Aí já vai formando uma escada tá ligado Vai formando a escadinha pra gente ir descendo devagar assim ó Ótimo, agora a gente já dá pra colocar a mão no chão Sim, beleza galera, fizemos uma escadinha provisória né Por enquanto, isso aqui não vai ficar muito tempo assim não galera Depois eu vou fazer uma parada mais direitinha né Só isso aqui é só pra né Só por enquanto né A gente vem aqui, sobe E desce né, quando quiser E é isso mano, deixa eu tapar isso aqui Porque isso aqui tá um pouco perigoso de cair Beleza, coloca aqui Beleza galera, agora a gente já tá um pouquinho mais safe já né Aqui ó, ficou bem legal A gente pode vir aqui de boa, descer Aqui tá ligado Colocar só mais uma camadinha aqui né Só pra não dizer que não tem mais uma camadinha de escada E é isso aí Beleza, acho que eu vou quebrar isso aqui também Ah velho, o ruim é ficar quebrando gravel galera Eu acho muito chato velho Beleza, mas já terminou já E é isso galera, agora eu tô pensando em colocar uma escadinha aqui Só tirar essa lava daqui porque essa lava pode dar ruim depois Tá ligado E é isso mano, se eu vou tapar esse buraco aqui ó Se eu não me engano foi o que eu minerei né Da outra vez Tá ligado Vou deixar essa parada aqui ó Vou fazer tipo um chãozinho um pouco mais plano aqui Beleza Só que na real eu preciso subir lá em cima e pegar mais cobrostone mano Então eu vou fazer isso agora Tá ligado E essa lava aqui não saiu daqui porque é de que? Ah, tem uma entrada de lava aqui embaixo também galera Caraca Tá, então eu vou subir Vou pegar mais cobrostone lá em cima Eu devo ter muita cobrostone lá em cima galera Se eu não me engano Eu fiquei quebrando isso aqui ó Fiz essa escadinha Aí isso é Eu tô cheio de Cheio de cobrostone do baú né Que pode ajudar a gente, tá ligado? Então acho que não vai fazer muita falta A gente vai poder usá-las de boa Tá, então essa escadinha aqui sobe Beleza Mas eu tô com tanto plano aqui pra fazer aqui nessa base galera Chega Meu Deus Caraca velho Que susto galera Mano Que desengraçado Que zumbi miserável Morre desengraçado Caraca velho Galera Que zumbi desengraçado Mano Do nada os bichos aparecem Galera Tem que ficar muito ligado Eu me esqueço galera Que de vez em quando eles spawnam aqui em cima Tem que ficar mais ligado Mas enfim Tem aqui Beleza Peguei bastante cobrostone Agora eu vou comer isso aqui galera Porque eu tô começando a ficar com fome E aquele desengraçado Aquele zumbi também Tirou vida minha pra caraca Aí é bom que já regenera né Agora a gente pode descer Continuar Eu acho que essa caverna aqui galera Eu acho que essa caverna aqui Eu vou tapar ela depois Porque Eu não achei essa caverna aqui tão Dá uma boa conta Essa aqui que tem aqui do lado não Então acho que eu vou tapar ela depois Ou sei lá Sei lá o que eu vou fazer Vou tapar essa aqui Pra tapar essa lava Agora eu vou fazer um chãozinho Um pouco mais plano aqui galera Colocar essa cobrostona aqui Tá ligado Pra ficar né Pra ficar uma coisa mais bonitinha Mais organizada E é isso manos Beleza Coloca isso aqui aqui também De boa Coloca aqui Beleza Já acabou o cobrostone Mas eu tenho mais um pack aqui galera Depois eu acho que eu vou ter que minerar mais cobrostone galera Não sei velho Tá coloca Não, coloca aqui senão Que aqui vai ficar estranho Tá ligado Vou colocar essa camadinha aqui debaixo Que aqui já tá né Que já tá mais Mais plano Mais legalzinho E é isso aí galera Ou então eu poderia fazer isso aqui com vidro né Porque ficaria legal É Se ficasse descer na água assim A gente ficar assistindo com vidro por cima Só que eu não vou fazer isso agora não Porque não tem muita necessidade né Isso vai ser só pra enfeitar um pouquinho E é isso aí manos Beleza Coloca Acho que já tá bom galera Essa pontezinha aqui E eu acho que Em algum lugar aqui Eu vou colocar uns baúzinhos Tá ligado Pra gente poder guardar Nossos itens Minérios e tal Agora eu vou matar Os zombies aqui Beleza Nossa velho Morre de graça Morre cara Pô tem moço pra caramba Tá beleza Eu droppou uma coquinha Vou tapar esse aqui também Na nossa parede da caverna Eu não vou mexer muito não galera Pra né Só pra não sair aquele clima De caverna mesmo Tá ligado É a nossa base de caverna Pô tem que ficar parecendo Com uma caverna E é isso aí né mano E aqui galerinha Eu acho que aqui Eu vou tapar velho Eu acho que aqui Não tem nem nada de bom Então eu vou fazer uma Uma parede aqui Ou não velho Então deixa eu ver Se aqui é aberto assim mesmo Galera Sei lá velho Eu vou deixar isso aqui parado Galera Pra Pra futuramente Eu pensar em fazer alguma coisa Aqui né Se quiser fazer alguma coisa Eu faço Se não quiser Eu faço Isso aí manos Olha só velho Como é que é alto aqui Tá É agora eu vou Ah velho Ruim que fica espalhando um zumbi aqui Galera Ah velho Se ficar espalhando um zumbi aqui Não vai ficar muito legal não Manos Calma e show Sai daqui de graça Sai 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 miserável Morre Beleza Já dá um combate Esse zumbi aqui Já vai combate ele aqui Nem chegou perto Calma e show Matar esse aqui Beleza Morre de graça Beleza Morreu Então a gente coloca isso aqui Pra ficar plano Certinho E é isso aí manos Coloca mais isso aqui Beleza E isso aqui galera Acho que essa caverna aqui Eu vou tapar ela Porque Essa caverna aqui é meio feia né Então eu vou Vim aqui Tapar ela aqui Tá ligado Ou então eu vou deixar só uma portinha galera Só pra né Se caso eu quiser ir ali eu vou Se eu não quiser eu não vou E é isso aí mano Agora eu vou tirar isso aqui daqui Beleza Vou colocar mais um pouco do lustre aqui Só pra ficar plano Ficar legalzinho Tirar só esse bloquinho de terra aqui Beleza Eu acho que já tá bom galera A nossa baixa cavernazinha né Eu vou lá em cima pegar alguns baús Pra colocar aqui Tá ligado meu irmão Isso aqui vai ser tipo Nossa Nosso esconderijo secreto 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 E é isso Tá Vamos pegar um Bastante baú galera Na verdade tem que fazer ainda os baús né Tem que fazer bastante baú Colocar aqui Tá ligado meu irmão Tá Tem que ficar ligado Porque aqui em cima Sempre spawnam o zumbi galera Agora tem que ficar ligado Vou subir devagar Na maior tranquilidade Tá ligado Calma aí Já até nem desceu aqui Manos Então eu vou fazer o seguinte Eu vou subir aqui Eu já vou dormir logo Mas vem galera Pra amanhã a gente continuar Tá ligado É isso aí Boa noite pessoal Beleza A gente já acordou Agora a gente volta pra lá pra baixo Já tem zumbi aqui na minha base Ah lá Desgraçado Tá na minha plantação Ai meu Deus do céu Até chato hein Vocês são chatos bicho Vocês tem que parar de spawnar dentro da minha base Nossa velho São dois galera Calma aí Minha espada já tá quase quebrando também Mas apesar que eu tenho mais espada no baú Então não vai dar muita É Não vai dar muito ruim não Tá beleza Agora eu vou pegar as madeiras Eu acho que eu tenho madeira ali embaixo Que eu tinha pegado Tem que pegar a floresta Aqui ó Eu vou pegar essa madeira aqui Venha na crafting table Beleza Pega esse tanto de madeira aqui ó Ah velho Caraca Que seria isso galera Ah mano Sai daqui Sai 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 Você vai acabar infectando Eu não quero usar minha mercúria assim à toa não Pô Bicho de engraçado Tá Vou comer isso aqui Pra né Pra gente já ficar com vida Agora a gente vem Continua fazendo nosso de baú galera De boa Vou preencher isso aqui tudo Calma aí Beleza Depois eu tiro o coisa do meio né E é isso mano Tá Vou tirar Beleza Ah Deve fazer só 3 baú galera A gente vai precisar de muito mais madeira Então Vou pegar as madeiras que tem aqui Na verdade eu vou pegar todas as madeiras galera Depois eu saio pra caçar mais Eu acho que aqui embaixo eu tenho mais Esse baú aqui Se eu não me engano Aqui ó Beleza Tem madeira aqui Então a gente vem aqui em cima Faz Já com bastante baú Que conforme a gente vai pegar os nossos itens A gente vai armazenando lá embaixo Tá ligado meus irmãos Vem aqui Beleza Bastante Ótimo Caraca velho Eu vou fazer muito galera Vou fazer muito mesmo né Calma aí Devo fazer 5 agora Beleza Fazer 6 Fazer 7 Fazer 8 Caraca velho 8 coisa de baú galera Eu acho que ia dar até com a boa madeira velho Calma aí Beleza Aqui galera Beleza Devo fazer 9 baú Agora eu vou fazer só mais 1 Só pra completar 10 E é isso mano Beleza Dá até fazer mais aqui Aqui Devo até fazer 11 galera Devo fazer 11 baú né E depois a gente tem que achar mais madeira Pra fazer mais baú Vamos ver o que dá pra fazer com esse baú pessoal Vamos ver se dá pra preencher bastante lá né Lá embaixo E é isso galera Depois eu vou colocar uma Escada de Aquelas escadas de cobblestone Aquela escada bonitinha tá ligado Pra gente poder descer e subir mais rápido né Beleza Vou colocar Calma aí Deixa eu pensar aqui Vou colocar um baú aqui galera Acho que já tá bom Um baú aqui Vou colocar mais um aqui Mais dois no caso né Vou colocar Mais dois aqui Tá ligado Vou colocar mais dois aqui Tá ligado Também E é isso mano Aqui em cima eu não vou colocar né Na real eu vou Ah galera Vai eu vou tapar esse aqui Logo uma vez Não gostei desse cantinho aqui não mano Tapa esse aqui Porque esse cantinho ficou muito apertado né E é isso Se pra frente eu fizer alguma coisa Eu abro ali de novo Tá ligado Coloca isso aqui Beleza Coloca esses últimos dois baú aqui galera E deixa esse baú aqui aonde Só tem mais um baú aqui Então Já tem um zumbi aqui de engraçado Já Já mato ele aqui Beleza E esse outro baú aqui galera Vou deixar ele bem aqui Que depois eu faço outro baú Coloca aqui E é isso mano Eu esqueci de De fazer a porta né Pra colocar ali Só que depois eu faço mano Agora a gente pode vir aqui ó Em um deles Guardar nossos itens de boa Tá ligado É Futuramente eu vou fazer Mais coisa aqui galera Eu não sei se é bem O que eu vou fazer aqui né Mas eu vou fazer bastante coisa Não sei se eu vou colocar itens aqui Fornalha E tals Galera O que der pra fazer Nesse modpack aqui Eu vou fazer né De boa Mas eu achei que ficou Bem da hora galera Achei que ficou bem legal aqui ó Nossa Baixa caverninha E é isso aí mano Agora eu vou subir lá pra cima Nossa velha Minha espada já tá Já tá quebrando já mano Depois eu tenho que pegar Mais cobblestone Pra continuar Dando jeitinho aqui né De boa E fazer a escadazinha Certa né Que eu já tinha falado Que ia fazer Isso aqui eu vou fechar Depois galera Agora eu vou Ah eu vou Dar um jeito Na sua plantação agora A sua plantação Não deve ter crescido né Então eu já vou Pegar algumas paradinhas Tá ligado Vem aqui Pega aqui As paradinhas Beleza Agora a gente vem aqui Pega essas seeds Coloca novamente Semente né No caso Beleza Agora a gente vem Pra cá pra cima Guarda a nossa semente Guardamos Se não me engano Tem mais trigo aqui A gente vem aqui Nossa crafting table Faz mais pãozinho Só pra né Pra gente não precisar depois É isso aí Ainda sobrou um aqui A gente guarda A gente guarda Esses dois pãozinhos aqui Deixa isso aqui pra cá A gente fica com fome E é isso aí galera Eu acho que A gente já fizemos O suficiente Por esse episódio né A gente deu um jeitinho Na nossa bate caverna Agora quando a gente Conseguir mais itens A gente pode sair Luteando tudo né Pra gente conseguir Mais itens E a gente poder Guardar lá embaixo Pessoal Pra nosso Nosso bolo daqui De cima não ficar Tão cheio né E galera Deixa em comentários Ideias também Do que eu posso Ou não fazer Lá embaixo Aquela bate caverna né Deixa aí Ideias criativas Aí e tal Porque Mano Eu não sou muito Criativo não galera Então preciso da ajuda De vocês E é isso aí mano Espero que tenham gostado Mesmo tá Se gostaram desse episódio Já vai deixando seu like Aí Inscrever meu canal Se ainda não for inscrito Ok mano Galera Deixa seu like aí Que seu like me motiva muito Tá A trazer mais episódios Pra vocês aqui Eu digo pra vocês Isso sempre né Nos vídeos E é isso aí galera Seu like ajuda muito mesmo Tá Me motiva muito A trazer mais vídeos Aqui pra vocês E espero que tenham gostado mesmo É só isso galera Muito obrigado Por assistir do vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau